Doutor Roberto, bem-vindo. Muito obrigada pela presença aqui. A gente quer começar falando sobre a Engéia. O que é a Engéia e qual a função dela, né? Bom, muito obrigado pelo convite. A Engéia é uma empresa que foi criada pelo governo federal em 2001, há 17 anos, para resolver o problema do sistema financeiro da habitação. Nós vivíamos um momento de crise, vamos dizer assim, muita confusão no sistema financeiro da habitação, mexendo com uma das principais dores de cabeça de uma pessoa, que é a casa própria, e a Engéia foi criada exatamente para poder resolver esse problema. E a área de atuação é justamente essa, o setor de habitação, então? A Engéia começou como uma solução para esse problema, esse emaranhado de problemas que era representar o sistema financeiro da habitação. Hoje nós já estamos alterando o escopo da Engéia. Mas ela foi criada inicialmente para isso. Como é que ocorre essa gestão de ativos por parte da empresa? Bom, como eu disse, em 2001 nós tínhamos um grande problema nacional, que era o sistema financeiro da habitação, gerido pela Caixa Econômica Federal. Isso causava um problema de capital para a Caixa, a razão pela qual a Engéia foi criada. E a partir daí, se utilizando da estrutura nacional que a Caixa Econômica tem, a Engéia começou então a fazer a cobrança dos mutuários do sistema financeiro da habitação. A gestão de ativos evoluiu. Em 2014 nós passamos também a cobrar dívidas comerciais da Caixa Econômica. E hoje a Engéia, além do sistema financeiro da habitação, também cobra dívidas comerciais e está em vias de alterar o seu escopo para também prestar serviço para o governo federal. Quer dizer, ampliar aí a área, né? Exato. A Engéia implementa soluções financeiras para a recuperação do crédito. Como é que isso é feito na prática? Bom, muitas e muitas vezes você não consegue cobrar exatamente como está no contrato. E as soluções financeiras podem ser várias. Podem passar inclusive por adjudicação de imóveis, pode passar por alongamento do perfil da dívida. E a Engéia então tem todos esses instrumentos. É uma empresa não financeira, portanto tem mais flexibilidade do que uma empresa financeira para resolver essas questões que são cruciais, como eu já falei, porque envolvem a casa própria. E a Engéia presta serviço diretamente para o cidadão? Sim. Apesar de que, como a Caixa, que é a nossa principal prestadora de serviço, está na vanguarda, muitas vezes as pessoas não se dão conta da existência da Engéia. Apenas quando a situação chega a um conflito máximo. Mas a atuação da Engéia é através das agências da Caixa Econômica Federal, principalmente. Apesar de que nós temos hoje plataformas tecnológicas, o nosso site já permite fazer a negociação direta, de maneira que hoje a dependência, vamos dizer assim, é para e passo. Nós temos soluções tecnológicas que permitem ao mutuário pagar diretamente no nosso site e também nos utilizamos da estrutura da Caixa Econômica por todo o Brasil. Inclusive essa era uma das perguntas. Que plataformas são essas, que são com tecnologia de ponta? São plataformas com tecnologia de ponta. Nós, uma parte desse serviço, nós também, principalmente aquele na área comercial, nós terceirizamos para poder ampliar o leque para muitas empresas cobradoras por todo o Brasil. Muitas vezes o mutuário pode fazer isso diretamente no site da Engéia. Fazemos a cobrança através de SMS. É o que tem de mais moderno na gestão de ativos não realizados, vamos chamar assim, no mercado. E dá para detalhar um pouco como é que funciona a atuação junto ao Governo Federal? Bom, junto ao Governo Federal, a nossa principal atuação é na cobrança dos débitos do sistema financeiro da habitação e de algumas dívidas comerciais da Caixa Econômica Federal. Nós estamos também preparados ou nos preparando para receber dívidas da Secretaria de Patrimônio da União. Nós estamos legitimados para isso através de recente lei que alterou o escopo da Engéia e permite que a Engéia também preste serviço. E nós temos realizado também algumas negociações junto ao FIES e outros organismos do Governo Federal no sentido de ampliar ainda mais esse escopo nosso, de maneira que nós possamos, que nos permita prestar um serviço ainda melhor para o Governo Federal na solução de várias dívidas que estão sob a condução de muitos órgãos nos ministérios. A Engéia tem parcerias muito importantes com a Justiça Federal e a JUF tem um papel fundamental nessa parceria. Fala um pouco sobre essa parceria. Na verdade, eu diria hoje que a solução da maior parte das dívidas do sistema financeiro da habitação passou por essa parceria. Desde 2002, nós temos realizado uma série de audiências de conciliação. São 150 mil audiências ao longo desses últimos 16 anos, com 50% de sucesso. Então, veja que essa é uma parceria exitosa, que permite que o mutuário consiga resolver o seu grande problema, que é o problema da casa própria, principalmente. A JUF tem um papel fundamental, porque através dos diversos fonacões em que a Engéia está presente, que nós ajudamos a disseminar essa cultura da conciliação. Eu digo que a conciliação, muito mais do que a simples sentença, ela permite um consenso entre a Engéia e o devedor, que pode até não ser a solução ideal, vamos chamar assim, mas é uma solução consensual, aquela que permite em ambas as partes abrir mão de algumas convicções. No caso da Engéia, a gente procura oferecer o melhor desconto possível dentro das condições financeiras, ampliar prazos. E a Justiça Federal sempre foi nossa parceira de primeira mão. Para você ter uma ideia, nós devemos ter, esse ano de 2018, 5 mil audiências de conciliação. Essa é a nossa meta. Somente nesse mês de agosto agora estão previstas 1.300 audiências de conciliação nos diversos tribunais regionais federais das diversas regiões que compõem o Brasil. Então é uma parceria exitosa, uma parceria que leva uma tranquilidade muito grande ao mutuário e à Engéia, por que não dizer, porque são problemas que ficam resolvidos definitivamente na vida do cidadão. É também, essa parceria, uma grande vantagem de cunho social, porque nós estamos falando, na sua grande maioria, da casa própria do indivíduo. Então veja que permite que a família seja beneficiada, como eu já disse, numa solução consensual em que ambas as partes saem ganhando.